Minha cara, Tânia, primeiro agradecer a sua manifestação de carinho, de apoio, de apreço. Deve poder dizer que eu lido bem com as informações. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de me debruçar sobre os dados, sobre as informações, estudar. E acho que é fundamental para quem pleiteia as funções que eu pleiteio, que deseja alcançar os espaços que eu desejo para servir ao meu estado, servir à Bahia, estar sempre muito bem informado, estar sempre acumulando informações. Portanto, eu trato isso com muita tranquilidade. Em relação à internet, eu estou muito feliz com essa experiência de estar podendo cada vez mais usar essas ferramentas que a tecnologia nos oferece. O Twitter, o Facebook, o site nosso, enfim, o Orkut. Todo esse instrumental que a internet nos coloca à disposição. No que diz respeito às agressões, às ofensas, eu trato isso como tem que ser tratado. Eu não levo a sério. Eu acho que a agressão pela agressão, a ofensa pela ofensa, é a falta de argumento. Quem não tem o que dizer, quem não tem o que debater, quem não tem ideias para fazer brigar com outras ideias, parte para a agressão gratuito. O que é que eu faço? Não levo em conta, deixa para lá e sigo em frente. Não levo em conta, deixa para lá e sigo em frente. Não levo em conta, deixa para lá e sigo em frente. O que é isso?